E aí galera, tudo bem? Eu sou o Felipe Vaz, eu sou ator. Provavelmente a maioria de vocês me conhece pelo filme Eu Timo Renato, que eu fiz um personagem chamado Beto. E eu sou o ator convidado para o projeto Façam Curta, que acontece em março aqui no Instituto Criatório. Vamos fazer um filme comigo? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.